Olá pessoal, eu sou o Samuel Alberto do Sexto Ano e hoje vou falar um pouco com vocês sobre o coronavírus. Vou responder algumas perguntas. O que é o coronavírus? Coronavírus, como o nome já diz, é um vírus que tem os mesmos sintomas da gripe e da pneumonia. Causa febre de acima de 40 graus, causa dificuldades respiratórias e causa tosse. De onde o coronavírus veio? O coronavírus veio da China, de um lugar chamado Guangxi, que lá tinha um mercado que vendia animais ilegalmente. E eram muitos animais e eles ainda estavam vivos. Os cientistas suspeitam que o coronavírus veio de algum animal que estava lá, que uma pessoa tocou e foi espalhando para todo mundo. Não sabemos em exato o número de infectados que estão no mundo inteiro do coronavírus, mas as estimativas falam que mais de 80 mil pessoas estão infectadas com ele. Como se prevendeu o coronavírus? O que é o nome do coronavírus? Eu vou começar respondendo o nome do coronavírus. Por que o nome coronavírus? Porque ele se parece muito com uma coroa, os cientistas falam, e em italiano e espanhol, esse coroa é corona. Por isso o nome corona e vírus de vírus. Como se prevender? Evitar ficar tocando em partes do rosto, que é os olhos, o nariz e a boca, enquanto sua mão estiver suja. Evite ficar em lugares amontoados de pessoas e evite toques físicos com pessoas. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigada. 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 Obrigada.